Fala pessoal, quem fala que é o Aquiles? Olha aqui minha casa Vocês conhecem isso aqui? No próximo vídeo Vocês acham que a gente pode fazer o que? Essas mansões aqui de novo Um carro, um posto Uma piscina, uma mansão O que vocês acham, hein? Deixe o seu like aí pra mim E vou tentar chegar De 100 likes Não sei se você aqui consegue Deixe mais, pode joinha Valeu, falou Se inscreva no meu canal, meu canal Aquiles E manda Esse aqui também pro João 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 BR Valeu, falou